Olha, eu queria pedir uma ajuda do prefeito Fabião porque eu estou sem abrigo, minha casal carregou e quando ele começou a construir as casas eu fui atrás dele, passei um mês de andar atrás dele, quando ele vim construir ele não me ajudou não, aí eu queria pedir ajuda dele porque eu estou precisando muito, aí a situação ficou aqui ó. Obrigado. Obrigado. Obrigado.